Olá, muito bom dia para você, que Deus esteja com você, te abençoando, abençoando ricamente a sua querida família. Meditações diárias, falar com Deus. Hoje, 5 de dezembro, o tema é A Igreja Precisa de Oração. Em Provérbios, no capítulo 1, versos 8 e 9, nos diz Filho meu, ouve a instrução de teu Pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Quando a Igreja despertar para a consciência de sua santa função, muito mais orações fervorosas e eficazes subirão ao céu para que o Espírito Santo conduza a obra e o dever do povo de Deus quanto à salvação de almas. Quando a Igreja despertar para a compreensão do que precisa ser feito neste mundo, os membros sentirão angústia de alma pelos que não conhecem a Deus e que na ignorância espiritual não podem compreender a verdade presente. A Igreja não se rebaixará enquanto os membros buscarem auxílio do trono da graça para não falharem ao cooperar na grande obra de salvar as almas que se encontram à beira da ruína. Os membros de uma Igreja ativa e trabalhadora compreendem que usam o jugo de Cristo e puxam a carga ao lado dele. O Universo Celeste aguarda instrumentos consagrados por meio dos quais Deus possa se comunicar com seu povo e por meio dele com o mundo. Deus atuará por meio de uma Igreja consagrada, cheia de altruísmo e revelará seu espírito de maneira visível e gloriosa, especialmente hoje, quando Satanás está trabalhando de maneira fabulosa a fim de enganar a alma dos ministros e do povo. Se os ministros de Deus cooperarem com ele, o Senhor estará com eles de maneira marcante, da mesma forma que andou com seus discípulos no passado. Amém. Então a Igreja aqui precisa realmente de oração e também de ação, atividade, oração fervorosa, eficaz e união em favor daqueles que estão perecendo. A obra missionária deve ser feita e a prioridade é buscar almas que estão morrendo sem Cristo. Que Deus nos ajude. Oremos, grandioso Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, nos ajude para que venhamos compreender a necessidade de oração, principalmente, Senhor, a oração que a Igreja precisa. Nós, como Igreja, devemos nos empenhar na busca pela verdade, pela graça, pelo poder do evangelismo, para que possamos buscar almas que estão perecendo. Senhor, nos ajude, nos dê força, sabedoria, nos oriente, nos dê o Teu Espírito Santo, porque nós precisamos realmente nos envolver nas atividades da Igreja. Precisamos ter momentos de oração para a Igreja, com a Igreja, na Igreja, para que ela seja ativa, seja fervorosa e seja uma Igreja que realmente trabalhe na salvação de almas. Nos ajude, Senhor, que os nossos ministros, junto com o povo, nos unamos em oração e em trabalho missionário em favor das almas. Nós suplicamos essa bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.